tudo marcado para a festa mais esperada do ano. Quinta mega festa Brito News a fantasia. Dia treze de dezembro, às vinte e duas horas, no Clube do Laço, de Paraíso das Águas, mega estrutura de som e iluminação. E este ano, trazendo Doppler For Life. Doppler For Life. E DJ Márcio Casagrande, DJ em residente da boate Move de Campo Grande. Quinta mega festa Brito News a fantasia. O melhor evento eletrônico da região. Viva uma noite mágica, use sua imaginação e venha fantasiado. Ingressos antecipados no Brito News e sorveteria pinguim. Apoio especial, prefeito Ivan Chichi, vereadores Neife Vida, Roberto Carlos, Anísio Andrade, JVC produtora, equipe Brito News e Márcio sonorização. Realização, Brito News comunicações. Quinta mega festa Brito News a fantasia.